Abertura A bola vai pra fora Toque no time certo ali A bola chega aqui pro Tássio Pode mandar pro gol, bateu cruzado Tássio, a bola passou por todo mundo Boa jogada ali do Vinícius Escorregou o bocão, Vinícius traz a bola pro meio Entrega, Haldinei Passou o Tássio Ele deixa a bola no Tássio, pode pintar cruzamento Vem levantamento, Vinícius Pra fora O motivo pra gente imaginar Que pode ser com um pouco mais de emoção, vamos ver William Santana no levantamento Desvio do Álvaro Tássio de cabeça, camutanga Pra afastar O confiança aperta, Álvaro pode bater pro gol Prefere a jogada pro meio Rafael Vila dá batida, Anderson pegou, largou Ítalo ficou com a sobra, bateu pro meio Mattsson Ítalo Pede e recebe Ítalo Chega na marcação Ali o Haldinei, Ítalo levantou Hernani Pegou Anderson Defende o goleiro Anderson Aindo Confiança Essa bola passou perto demais Giovanni mais atrás com o Haldinei Devolução pro Giovanni Boa bola pro Tássio Agora sim, vem cruzamento Vem levantamento Condizinho Expectativa na Arena Batistão Vem levantamento Álvaro autorizado Bola levantada na área Cabeçada Jogando ao lado do Luiz Henrique O Carpina se transformou nesse meio central Perola Perola Entregou Rafael Vila Toca pro meio A bola passa ali do Hernani Ficou no Ítalo Tá na área do Náutico Álvaro tenta a batida Pro gol Camutanga Recebeu Paiva busca espaço pro chute Ficou difícil Muita gente na frente Ele bate contra a marcação Tá valendo o lance Juninho de cara pro gol Ele contra o goleiro Rafael Santos Puxa pro meio O Náutico tem a chance Sobrou Tem outra chance com o Haldinei Bandeira levantada Tem impedimento marcado No lance individual Parado ali pela marcação Mais uma vez O confiança Álvaro Bate em cima do Camutanga Agora é Ítalo Muita gente ali na frente A bola tá viva na área Neto Berola Fintou Era pra bater de primeira Perdeu o lance Luiz Henrique pro Tássio Tássio olha Traz a bola pro meio também De canhota Achou uma brecha Carpina De calcanhar Vem bola pro Vinícius No cruzamento Sobrou a bola com o Paiva Bateu pro gol Explodiu Hélio, boa noite Não foi o resultado Que a gente precisava Pra dar continuidade Ao campeonato Já era difícil Com esse resultado aí Deixa a gente totalmente fora De ter umas condições E pensar Agora pensar em 2020 Como é que está o planejamento As conversas Mesmo tendo a eleição Mas você já vem conversando Com os atletas Atletas também pra repor Que vão ficar em 2022 Hélio Grande abraço Alexandre Neto Do programa náutico De coração Da Rádio Tropical FM Nós temos ainda Dezenove dias De temporada De 2021 Uma temporada Na minha visão Totalmente equilibrada De um clube Que conseguiu um título Conseguiu um processo De calendário Coisa que nós não tivemos Esse ano E que conseguiu Fazer essa competição Da Série B Num nível muito alto Por isso mesmo Que a torcida Está exigindo Exigia Fica um pouco chateada Da gente sair De uma vez por todas Da possibilidade De acesso Mas acima de tudo A gente está Muito consciente Das condições Que o náutico tem Perante aos outros adversários Hoje por exemplo A gente não está Atrás De nenhuma equipe Você entende? Com a estrutura financeira Com investimento Menor do que o náutico Todas as equipes Que estão na nossa frente Elas têm sim Um investimento Muitas vezes 100% Mais de 100% Acima do náutico 200% Acima do náutico Então a gente sabe Que as coisas Vão acontecer É um momento Que a gente tem que valorizar Ao lado Dessa eleição do clube O clube tomar par Daquilo que possa fazer No ano que vem Eu acredito Que nós só vamos conversar Sobre isso No final da competição Você falou uma coisa Muito certa No final Da sua colocação Eu acho que não é momento De eu falar sobre futuro Não é momento De eu falar sobre O que vai acontecer Em termos de elenco A única coisa Que eu estou ligado Você entende? É que eu acho Que nós vamos perder Mais jogadores Do que a gente imaginava Não Por falta de condição Do náutico Mantê-los aqui Mas principalmente Pelo valor Que eles tem No mercado O valor Do mercado nacional No mercado internacional Eu estou ligado A isso Você entende? Caso a gente consiga Manter uma base Aqui Vai ser muito importante Mas eu prefiro Falar mais detalhadamente Sobre isso No final da competição Eli Para você Os desfalques Do náutico Hoje Influenciaram No resultado? Olha Eu naturalmente Não sou de lamentar A ausência de jogadores Eu acho que O grupo nosso Que esteve aqui hoje Correspondeu Correspondeu Deixamos a desejar E alguns detalhes Como você Ter três, quatro Belas oportunidades Não fazer os gols Sabíamos que o adversário Viria muito forte Principalmente no segundo tempo Mas eu fiquei satisfeito Com o rendimento Do grupo Que iniciou o jogo Hoje aqui E que terminou o jogo Eu acho que Eles fizeram Da melhor maneira possível O jogo de hoje Hélio E sobre a projeção Para as próximas partidas Do náutico Até o restante Do campeonato Como é que fica Vocês? Olha Realmente As dificuldades Ficaram Bem maiores Agora Com esse empate aqui Mas com uma performance Relativamente boa Com o grupo Competindo bem Com o grupo Sendo forte Todo o tempo de jogo Tivemos as nossas deficiências Mas acima de tudo A competitividade O nível de concentração O nível do querer Do grupo Foi muito forte A questão De você Olhar o que vai acontecer No futuro Observação Eu prefiro Continuar o trabalho Visando somar mais pontos Visando melhorar o ranking Do náutico no futuro Então nós vamos falar muito Sobre projeto Planejamento No momento que eu não vejo ainda Interessante Eu acho que vamos terminar a competição Vamos projetar o jogo Contra o Sampaio Projetar a necessidade nossa De ganhar três pontos E vamos em busca Do melhor para o clube Já que nós não conseguimos A classificação Hélio Sem possibilidade do náutico Mais Mas o que você tira De positivo e negativo De tudo isso que aconteceu Com o náutico No seu comando Olha Ricardo Nós trabalhamos em cima De uma realidade muito grande Muito grande A gente tem o conhecimento Do que é uma divisão Como essa O poderio financeiro Da divisão Hoje nós somos O oitavo colocado E nós não estamos Atrás de nenhum clube De nenhum clube Com investimento Menor ou igual Ao nosso investimento Isso é muito importante Frisar O potencial De investimento Do náutico Você entende? Não é maior Do que as sete equipes Que estão na nossa frente Nós temos um conhecimento Geral disso Hoje mesmo Foi comprovado Em termos de Informação do Vasco Com a folha de pagamento De 3 milhões e 800 Eu vivo dentro de um Goiás Vivi sempre dentro de um Goiás Tenho conhecimento Do que é o investimento Do Goiás O investimento de 1 milhão e 800 de folha Então A gente tem muita consciência A temporada Ela teve o que? Equilíbrio Desde o primeiro jogo Nosso Desde o primeiro jogo Nosso estadual Até esse término Até essa O término de possibilidade De classificação Do brasileiro O futebol do Náutico Foi sempre muito equilibrado Está certo Que as cobranças Hoje são muito maiores Porque nós demos Um alento ao torcedor Nós mostramos Muita capacidade No início da competição Então hoje Está se cobrando Uma classificação Coisa Que quando nós Iniciamos a competição Era uma participação Era chegar Se possível Eu sei que nós Tivemos os nossos erros Assumo A responsabilidade De tudo Que aconteceu Principalmente De negativo Nessa temporada Agora acima de tudo Consciente De que nós temos Coisas para fazer Nesses três jogos E consciente De que nós vamos Sempre fortalecer Mais o nosso trabalho Hélio Hélio Finalizando As nossas perguntas Mas qual foi O grande pecado Do Náutico O Náutico Não ter conseguido Este acesso Olha João Eu acho que É uma competição Muito longa Uma competição De dificuldades Imensas Né Erramos Né Isso faz parte Do jogo Quando nós Iniciamos a temporada Não tinha nada Não existia Probabilidade Nenhuma Né Disputamos Um campeonato Pernambucano Equilibradíssimo Sendo sincero Tecnicamente Passando por cima Né Conseguimos um belo Calendário Para o clube Na próxima temporada Não foi fácil Você sem calendário Sem dinheiro De Copa Nordeste Sem dinheiro De Copa do Brasil Para fazer a temporada Iniciamos um brasileiro Fulminante Com qualidade Com condição Né Com participação Efetiva De todos Num momento de dificuldade Sem a presença De público Sem o sócio Tendo condições De colaborar mais Né E o clube Teve Fez Uma competição Super equilibrada Nós tivemos Um certo desequilíbrio Dentro da competição Nós hoje somos Oitavo colocado E eu garanto Porque a gente tem Um conhecimento Do que faz no mercado Nós não temos Nenhuma equipe Na nossa frente Você entende? Com as condições Estruturais Com condição financeira Inferior a nossa Nenhuma 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 Nós disputamos Um campeonato Contra potencial Muito grande Se os clubes Vão pagar depois O que eles investiram Como é o caso Do Mavaí Por exemplo Que o último jogador Que contratou Pagou 180 mil De salário Que é o Jatos Não é isso? Então você imagina O que é investimento O que foi? Um Goiás Com uma folha De pagamento De 1 milhão e 800 E eu sei A premiação Que o Goiás tem Numa temporada Numa competição Como essa E assim vai CRB CSA É muito dinheiro Investido nos clubes Chegando ao ponto De fretar voos Fretar avião Para fazer um descanso Maior dos jogadores E vou citar o Curitiba Com uma folha De pagamento De 4 milhões Então eu tenho Assim uma consciência De que o Náutico Fez o possível Está fazendo o possível Numa temporada Diversa Agora A cobrança E o torcedor Lamentando de não chegar Ela é natural Porque nós demos Essa esperança Nós demos Essa esperança Eu não vejo Grandes erros Na temporada De ninguém De ninguém Agora Aquilo que chama-se Resultado Performance A responsabilidade é minha Você entende? A responsabilidade é minha As pessoas têm que entender Que não vai mudar nada Eu falar que A responsabilidade é minha Porque a vida segue Do Náutico Agora Eu também posso dizer Que o Náutico fez E está fazendo Uma temporada Super Super Equilibrada Super Super Equilibrada O nível de exigência Que passou a acontecer Para nós Em função Daquilo Que nós tivemos De performance Não vou aqui Nem lamentar Perder jogadores Como perdemos Porque isso faz parte Do mercado Isso Acontece E não aconteceu Somente com o Náutico Mas acima de tudo Consciente De que esse grupo Procurou oferecer Sempre o máximo O Náutico no todo Procurou oferecer Sempre o máximo Agradecemos a você Hélio dos Anjos E a todos os torcedores Mas estamos firmes E fortes Porque somos Alvirubras De segunda a sexta A partir das treze horas Você curte o programa Para todos os torcedores E amantes do glorioso Timbu Programa Náutico De coração Com a apresentação Da bancada Mais alvirubra Da Rosa e Silva Programa Náutico De coração Oferecimento A Ferreira Pinto É a loja de materiais De construção De todas as torcidas Diógenes Brasileiro Consultoria Empresarial Advogados e Associados Que caldo Mais sabor e saúde Para você e sua família TROPICAL TROPICAL MPM A Ferreira Pinto A Ferreira Pinto